Fala nação! Aqui é o Vitor Souza, goleiro. Estou passando para dizer que estou muito feliz e muito motivado com a grande oportunidade de vestir a camisa desse gigante aqui. Eu espero ser muito feliz, ter muitas conquistas, muitas alegrias. Contamos com todo o apoio de vocês para que esse ano seja de muitas alegrias aí, chegar mais longe na Copa do Brasil e principalmente o acesso. Muito obrigado pelo carinho de todos nas redes sociais, pelo carinho por mim e pela minha família. Tamo junto!